Razões para odiar, vamos lá rapidinho? Vamos. Bom dia, Caio. Bom dia. Tenho 31 anos, eu sou um afetivo. E a minha razão para odiar é por tudo que me fizeram passar no meio evangélico, que me exigia mudar para ser aceito na comunhão, como eu nunca consegui, nunca fui aceito desde então, sabe? Aqui no Papo de Graça eu tenho encontrado palavras de paz e estou desigrejado desde então. E ainda mais louco por dar ouvidos a esse evangelho simples que aprendi com a sua pessoa, Caio. Muito obrigado por tudo. Amém. Hoje eu namoro um rapaz, somos muito simples, procuramos viver da melhor maneira pela qual o evangelho, pela qual o evangelho seja supostamente bem visto por meio da minha vida. Amo vocês do Papo de Graça, obrigado por tudo. Caio, eu estou errado. Devo continuar a odiar as minhas condições? Condições? Não, querido. Não. Você não tem que odiar nada, nem ninguém. O evangelho me ensina a não odiar nem mesmo o diabo, você entendeu? Eu já disse isso várias vezes, deixa eu dizer mais uma vez. Até o diabo não deve e não pode ser objeto do meu ódio se eu sou o de Cristo. Porque Deus não odeia o diabo. Cristo não odeia o diabo. E aquele que ama não odeia ninguém, nem o diabo. Então, o diabo eu resisto. Mas eu sou ensinado a nem mesmo em relação a ele dizer juízo infamatório, como nos ensina a epístola de Judas, no capítulo único, no verso 9, quando diz que o arcanjo Miguel, quando contendia a respeito do corpo de Moisés após a morte de Moisés, contendia com Satanás, não julgou proferir contra Satanás juízo infamatório. Antes lhe disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Então, te dizendo isso, eu estou indo ao extremo. Dizendo que nem mesmo o diabo deve ser objeto do seu ódio, nem do meu ódio. Eu odeio a maldade. Mas eu não tenho liberdade em Deus para odiar nenhum ser mau. Eu tenho o chamado para aborrecer a maldade. Eu aborreço as obras das trevas. De todo o meu coração. Mas não odeio o diabo. E nenhum ser humano parecido com ele. Odeio o que fazem, aborreço de todo o coração. Assim dizendo, eu respondo a sua pergunta. É claro que não, meu filho. Para eu odiar os evangélicos, porque são atrasados, ou porque são ignorantes, ou porque são mal instruídos, alguns porque são inclusive deliberadamente maus, alguns se tornaram. A maioria é a gente boa e ignorante. A maioria é a gente entupida, é a gente fanatizada, a gente que adoeceu na mente e no espírito. Eu tenho a misericórdia, a compaixão, é por isso que todo dia eu estou aqui, respondendo as mesmas coisas. Minha mente tem interesses tão mais elevados, mas eu tenho que todo dia propor as mesmas conversas, nos mesmos níveis, para buscar as mesmas soluções, porque eu sei que a maioria esmagadora habita esse ambiente, esses carrocés de agonia, que no olhar do Evangelho são simples de resolver, um peteleco de decisão e resolve. mas na ignorância das pessoas são coisas insolúveis. E elas vão procurar a Deus nesses ambientes chamados de templo e de igreja, e só encontram mais angústia, mais ódio, mais repressão, mais alienação, mais perseguição, mais preconceito, mais fobias diversas. uns são os fóbicos contra os outros e os outros são os objetos da fobia de terceiros. Imagina, é uma comunhão que só faz mal, mas não é para a gente odiar ninguém. É para a gente aborrecer o espírito dessa coisa. E você, coitado, depois disso tudo, se diz desigrejado, talvez você esteja se igrejando pela primeira vez na vida, meu filho. Talvez esteja. Mas perdoe esse povo todo. E deixa eu falar uma coisinha aqui com você, tá bom? Eu quero que você entre aí no caiofabio.net barra Gente do Caminho. Você vai cair num espaço onde você pode se inscrever, sinta o seu e-mail, uma senha que você crie, você cai dentro de uma página reservada, fechada, no Facebook, que é um corpo, um corpo que eu estou buscando criar entre milhares de pessoas que assistem a gente aqui, que estão sem comunhão, sem congregação, sem lugar nenhum. Eu espero que a partir dessa praça reclusa e fechada, a gente dentro de mais ou menos seis, sete, oito meses, um ano, já tenha, já tenhamos conseguido ajudar a fomentar dezenas, centenas, milhares de grupos espontâneos do Evangelho no Brasil e no mundo inteiro. Então entre lá, convide o seu amigo a entrar juntos. Vamos crescer no Evangelho. Eu peço a você que explore o meu portal todinho, sugue, cresça e não se importe com o passado. Cuide de viver vida digna no presente. e Deus te abençoe, meu filho. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Legenda Adriana Zanotto